Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do cartão de débito do Itaú. Agora aceita na Apple Pay. Você pode utilizar o cartão no aplicativo Apple Pay. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. O Itaú liberou nesta terça-feira, dia 27, a possibilidade de acionar os cartões de débito do banco ao Apple Pay. Com a novidade, os correntistas poderão fazer pagamentos em estabelecimentos físicos por meio de um iPhone, além de comprar em apps e sites sem precisar fazer cadastro manuais. O Itaú só permitia cartão de crédito múltiplos, com a função crédito ativada, fossem acionados a carteira digital da Apple. Agora, o banco informa que todos os cartões Puro, Crédito, Itaucar e Credicard, os cartões de débito Itaú e os cartões múltiplos Itaú são elegíveis ao cadastro na Apple Pay, nas bandeiras Mastercard e Visa. Ainda não é possível cadastrar nenhum cartão pré-pago ou de pessoa jurídica no Apple Pay. Cartões de crédito adicionais também ficam de fora. Bem, você ter um cartão de débito, seja de qual for a variante do cartão, seja qual for também o segmento da conta, laranjinha, uniclass, personal IT, você terá acesso à Apple Pay por aproximação agora com o cartão de débito. Por enquanto, só está podendo fazer compras em lojas físicas. Pela internet ainda não está disponível. Então, logo, logo, acreditamos que sim, vai estar disponível no geral aí. É da mesma forma que quem tem o Samsung Pay e paga por aproximação com seus cartões de crédito. Agora, liberou primeiro para a Apple Pay. Logicamente que o Itaú é um banco tecnológico. Logicamente que eles vão lançar logo, logo, vai estar liberado também para a Samsung Pay. Acredito eu, porque já pode também colocar cartões do Itaú no Samsung Pay através da aproximação, cadastrando seus cartões de crédito. E agora na Apple Pay você vai poder pagar com o cartão de débito. Está atrasado, né? Porque muitos bancos, como o Banco Brasil, que já está bem na frente aí, o Banco Inter, já pode pagar por aproximação com o cartão de débito pelo Samsung Pay. E agora o Itaú começou pela Apple Pay. Lógico que deve expandir aí para outros aplicativos também. E aí vai ficar muito melhor utilizar os benefícios do cartão do Itaú também por aproximação agora na modalidade de débito. Então, dia 27 agora, de novembro, está liberado para todo mundo. Quem tem cartão de débito, basta ir no iPhone, basta baixar o Apple Pay e fazer suas compras aí com segurança e também com cautela e também saber utilizar o cartão com maestria, não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda sobre o lançamento do cartão de débito Itaú no aplicativo Apple Pay. E aí E aí